A CIDADE NO BRASIL 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 A COMPATRIOTES A CIDADE NO BRASIL 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 De MARICHAL MOUGOUTOU Qui, à travers lui Nous avons acquis Une certaine expérience Et des lites Pour la liberté Parce que Pour lutter Pour la liberté Il faut avoir connu Une certaine dictature Mais lui aussi A contribué Sur la dignité africaine Queridos compatriotes, lembre-se de todas as grandes valores que regoram nosso país a esse dia. As valores vivas, do lado da Igreja, como do lado da cena política, nós temos. E eu penso que todas as valores, hoje, reposam entre as mãos do Presidente da República que deve conduzir a nation para a paz, as elections democráticas da paz, da unidade de nosso país e promovendo as valores que seus pais lheu. Mas lembre-se-t-il que é um dever moral de remerciar o Archevêque de Kinshasa, o Cardinal Monsergo Pastigna, que, graças a ele, nós fomos acertados para celebrar esta messe des grâces à mémoire de l'innistre disparu que tinha Tisekedi ou Amulua. Mas lembre-se-t-il que é um para a paz, como se diz, não há de paz sem a zébre. E toda paz sem a zébre é uma paz e a morte. E eu penso que o Abbé que a celebrado a messe veio de nos dar uma grande prédicação que, você sabe, todo chrétien deve seguir o caminho de Jesus. E quando a falado de Tisekedi, hoje, isso não deve ser como um fonte de comercio. Mas nós devemos traduzir este ensignamento através dos actos. E é assim que você vê que o homem que está face de você, desde que ele a pris a responsabilidade de se ceder à a tête de esse grande homem, ele a pris dentro de seu espírito, dentro de sua atitude e na maneira de conduzir as coisas de l'Etat. É lá, meus amigos, que eu tento traduzir meus inimigos aos meus alunos, meus adversários aos meus amigos. Eu te agradeço por amor do Congo. e aí doktor da 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 de Eu digo que a gente se chama de bachos com o bachos romães, Jesus fala de bachos. Então, quando fica aqui, é um bachos, em portão, é um bachos romães, mas ele não se chama romães. Então, ele não se chama romães como a memória. então, ele é o César, ele disse sobre o César, é o Alm編 Romano, ele disseあの肉. Eretien disse que ele disse, quando ele disse que ele não vä esfuma, que não mudar o jeito. ele pensaria que não mudar o jeito. ele disse que não mudar o jeito. Até, Valernaê e Zalikaka, comata e comata.